Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 15 milhões de bebês nascem antes do tempo. Em Belém, 35 ocorrências tinham sido registradas durante a segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio. Brasileiros devem, em média, o dobro do salário que recebem. A Arquidiocese de Belém está reunida em Assembleia Pastoral. Hoje vamos conhecer o trabalho de formação do técnico em Radiologia. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação e dietas. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O parto prematuro é uma realidade de muitas mulheres. Dados da Organização Mundial da Saúde revelaram que 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo. Este mês, uma campanha chamada Novembro Roxo quer levar orientações sobre os cuidados com a saúde durante a gestação. Pequenos, frágeis e com ampla necessidade de cuidados. Assim são os bebês que nascem prematuramente. Vários são os motivos que levam à antecipação dos partos. Bom, os fatores de risco são muitos. Dentre eles, nós podemos destacar a idade materna. Então, assim, a gravidez na adolescência realmente é um risco muito grande para o nascimento do parto prematuro. As mães também com a idade acima de 40 anos também são um risco grande para o nascimento do prematuro. Outros fatores relacionados à mãe, a mãe com a obesidade, com hipertensão, com diabetes, com um pré-natal que não é bem feito. Então, são fatores de risco para que a gente possa ter. E a gente sabe também que as gestações de gemelares, quanto maior o número de crianças, maior é a chance do risco do parto prematuro. O acompanhamento médico é essencial para evitar o nascimento precoce das crianças e fundamental para tratar a saúde neonatal. O mais importante é que assim que essa mãe identifique que ela esteja gestante, ela inicie o pré-natal o mais precoce possível. E acompanhamento com a equipe multidisciplinar, principalmente fazer os exames, as serologias para identificar a toxoplasmose, as doenças mais graves que a gente possa estar prevenindo e tratando a gestante para que evite consequência para o seu bebê. Toxicologia para a toxoplasmose, para a citomegalovirose, a pesquisa também do HIV, do HTLV. Então, são vários exames fora a rotina, investigar como é que está a glicemia dessa mãe, como é que está a questão clínica mesmo de hipertensão, fazer todos os controles. Então, quanto mais cedo essa mãe iniciar o pré-natal, menores são os riscos desse bebê ter algum problema futuro ou então até mesmo nascimento prematuro. No Brasil, mais de 12% dos nascimentos acontecem antes das gestações completarem 27 semanas. Isso significa que 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. A gravidez de gêmeos também é um dos fatores para um parto acelerado. Foi uma gravidez de risco mesmo. O médico já tinha me avisado, já tinha conversado comigo, pedia sempre para eu repousar. Eu já estava de licença de saúde quando eu tive do protelas, mas assim, eu digo, eu repito que elas nasceram prematuramente, né, aos olhos humanos, mas elas nasceram no tempo certo porque eu creio que Deus permitiu que elas viessem nesse tempo, nesse dia. Então, para mim assim, foi tudo muito difícil. A minha gravidez foi muito difícil. Outra condição para o nascimento precoce é a idade. O ideal é que a mulher engravide depois dos 17 anos e antes dos 35. Um dos locais de referência ao atendimento neonatal é a Santa Casa de Misericórdia do Pará. As crianças recebem assistência por meio do método canguru, certificado pelo Ministério da Saúde como referência estadual. O método canguru, ele acontece em três momentos. O primeiro momento é justamente quando identifica essa gestante de risco para que a gente já comece a preparar essa família. Todo mundo espera que venha um bebê de nove meses, um bebê de tempo, bonito, respirando bem, que vá sair de alta para casa. Então, a gente já tem que preparar essa gestante da possibilidade desse neném ter que ficar internado. E quando esse neném nasce, que realmente tem que ir para a unidade neonatal, é feito todo um acompanhamento multiprofissional. Médico, enfermeiro, terapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para dar uma assistência mais humanizada possível para esta criança. E agora vamos falar sobre o Enem. De acordo com o balanço divulgado até o final deste domingo, 35 ocorrências tinham sido registradas durante a segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio aqui em Belém. A maioria das ocorrências foi relacionadas à substituição de 2.552 policiais e à falta de fiscais de prova. A Operação Enem 2017 contou com militares atuando no policiamento ostensivo dos 830 locais de aplicação da prova, distribuídos em 74 municípios do Estado. Com relação à segurança pública, foram seis registros. Em Igarapé-Miri, nordeste do Estado, um homem foi abordado pela Polícia Militar após denúncia de populares por atitude suspeita. Outras ocorrências também aconteceram entre elas, quatro por locais com falta de energia elétrica, quatro por suspeitas de fraude, uma por porte ilegal de arma de fogo e uma pessoa foi detida por atividade suspeita. A partir de hoje, inicia a Operação Reversa, que encerra o Enem 2017. A PM, junto aos Correios, reúne os cartões-respostas e encaminha para os quartéis do Exército ou agência do Correio, finalizando com a remessa para o Rio de Janeiro. Os assassinatos de adolescentes seguem crescendo no Brasil, a maioria nos estados do Nordeste do país, atingindo principalmente meninos negros. Essas são as principais conclusões do Índice de Homicídios na Adolescência do ano de 2014, que foi divulgado somente este ano. O estudo foi resultado de uma parceria entre a Unicef e o Ministério dos Direitos Humanos. De acordo com o estudo, 43 mil adolescentes podem ser vítimas de homicídios nos grandes municípios brasileiros entre os anos de 2015 e 2021. A pesquisa analisou os homicídios de adolescentes de 12 a 18 anos, nos 300 municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes. O índice é calculado para cada grupo de mil pessoas entre 12 e 18 anos. A partir da análise das informações do ano de 2014, para cada mil adolescentes, 3,65 correm o risco de ser assassinados, antes de completar o 19º aniversário. De acordo com o levantamento das 10 capitais mais violentas para um adolescente, 7 estão na região Nordeste. Fortaleza tem o maior índice, com 10,94 homicídios, para cada grupo de mil adolescentes. Seguida por Maceió, com 9,37. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre alimentação, a nutrição oncológica, a importância de uma boa alimentação a pacientes portadores do câncer. Vamos explicar o que é indicado, que tipo de dieta, seguir os alimentos que podem agredir o corpo. Larissa Cristina conversa com Vitor Ângelo Santos, nutricionista e especialista em nutrição clínica. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai tirar dúvidas sobre essa nutrição oncológica. Você sabe o que isso significa? A gente vai tirar suas dúvidas aqui. Participe pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aqui no estúdio comigo está o nutricionista Vitor Ângelo Santos. Vitor, deixa a gente entender. Quando o paciente passa por essa situação de câncer, ele tem que ter uma alimentação diferenciada. A gente sabe que a doença, ela afeta diretamente a qualidade de vida do paciente. E principalmente quando a gente fala de alimentação. Sim, com certeza. A alimentação, ela deve ser diferenciada para melhorar cada vez mais o estado nutricional deste indivíduo. Ou até mesmo manter o estado nutricional. Sempre levando em consideração as queixas por cada tipo de toxicidade que o tratamento venha a causar. Por exemplo, para aquele paciente que venha a apresentar bastante náuseas, hêmeses, disfagia ou até mesmo mucosite. O nutricionista deve estar manuseando de forma correta a prescrição da dieta para vir a minimizar esses sintomas. Vitor, o câncer, ele tem vários estágios. A gente tem a pessoa que acabou de descobrir, por exemplo, a doença, ainda vai iniciar um tratamento. A gente pode ter aquele paciente que está internado esperando uma operação. Aquele até mesmo que já se operou. Em cada estágio desse, existe uma alimentação diferenciada para cada período? Sim, existe. Por exemplo, para aquele paciente que está em fase ainda de diagnóstico, ele pode vir a ter dificuldade na ingestão de alimentos. Se o câncer for a nível trato gastrointestinal, ele pode ter uma obstrução. Então, ele vai ter uma dificuldade para conseguir deglutir, pode ter uma dificuldade para conseguir absorver os nutrientes. Então, é preciso ter o cuidado neste manejo. Para aqueles pacientes que já passaram pelo processo de cirurgia, estão fazendo quimioterapia, deve-se tomar cuidado com alguns alimentos que ele deve estar evitando durante o processo da quimioterapia, como, por exemplo, frutas sem cascas, como, por exemplo, também legumes, hortaliças cruas, saladas cruas, porque podem conter, por mais que você tenha o cuidado em estar higienizando, sanitizando esses alimentos, podem conter uma carga de microbactérias que podem vir a desenvolver uma toxinfecção intestinal e potencializar a toxicidade, que no caso pode vir a ter diarreias ou intensificar as náuseas. Então, o que a gente percebe é que essa alimentação, ela também vai ser diferenciada de acordo com o tipo de doença que o paciente está apresentando? Exatamente, exatamente. Como eu falei, no caso dos cânceres mais propensos na faixa etária adulta, como, por exemplo, o câncer no trato gastrointestinal, câncer gástrico, por exemplo, nós devemos evitar o consumo de alimentos como farinha de mandioca na nossa região, que é altamente consumido, nós devemos evitar estar consumindo alimentos altamente calóricos, porque em determinada fase do tratamento, se aquele paciente tiver com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, vai estar a desenvolver síndromes metabólicas que podem potencializar os efeitos adversos, como, por exemplo, ganho de peso, que não é o ideal para um paciente oncológico já com sobrepeso. E, Vitor, é comum o paciente de câncer, ele ter a perda do apetite? Sim. A cada tipo de câncer é diferenciado por quê? Câncer no sistema, câncer no trato gastrointestinal, vou dar ênfase aqui para o câncer gástrico, o paciente, pela própria dificuldade, chama de plenitude gástrica, o paciente consome uma pequena quantidade de alimento e tem uma certa plenitude gástrica, ele mesmo relata que não tolera grandes quantidades, então o que a gente deve fazer? É estar orientando para que ele consuma esses alimentos em horários maiores, por exemplo, de 4 em 4 horas, de 5 em 5, mas importante que seja em horários regulares, para não ter uma perda de peso e sempre que for importante e houver a necessidade, está indicando aí o uso de suplementações para esses pacientes. Agora sim, dentro do hospital, caso esse paciente esteja internado, aguardando uma operação, até mesmo no pós-operatório, existe todo um aconselhamento, toda uma equipe ali acompanhando, mas quando esse paciente vai para casa, ele consegue manter essa rotina desse cardápio especial? Bom, o ideal é que ele sim, ele mantenha essas orientações, até porque o paciente já teve aquele contato antes, durante e após o tratamento, quando recebe alta, o paciente recebe orientações nutricionais de alta hospitalar para manter ou recuperar o estado nutricional. E essas orientações visam sempre a qualidade de vida, o bem-estar do paciente. E essas orientações são importantes para fazer com que esse paciente venha a se alimentar de maneira correta, tenha melhor qualidade de vida, melhor estado nutricional, ele possa ser inserido no contexto familiar, que é muito importante, não é porque ele está fazendo tratamento oncológico, que ele é um paciente que não consegue se relacionar. Não, ele tem habilidades, ele tem que ser estimulado à independência dele, então, sempre que possível, deixar ele escolher, deixar ele, quando tiver possibilidade, preparar a sua própria refeição para fazer com que ele se sinta parte, ele faz parte do tratamento dele, então, não é apenas deixar ele e todo mundo, de certa forma, poupá-lo. Não, ele tem que ser ativo. E o que é mais importante, que eu costumo falar, esses pacientes, quando recebem essas orientações, é importante ter o retorno com o profissional de saúde que está acompanhando, para que a gente possa estar monitorando, para que a gente possa estar intervindo, se necessário, numa próxima consulta com esses pacientes. E para a gente finalizar, é importante a gente alertar as pessoas que estão nesse processo de tratamento oncológico, existe algum tipo de alimento que não deve jamais ser ingerido, ou o cardápio é sempre bastante amplo? O cardápio, ele é sempre bastante amplo. Eu costumo dizer assim, que para cada fase do tratamento, existem alimentos que são permitidos e aqueles que devem ser evitados. Os alimentos que devem ser evitados, são aqueles alimentos como, por exemplo, alimentos, bolos com recheios gordurosos, devem ser evitados, embutidos de maneira geral, devem ser evitados refrigerantes, que a gente chama que são alimentos de caloria vazia, devem ser evitados para pacientes em quimioterapia, devem ser evitados o uso de saladas cruas. O que devem ser consumidos? Agora, vamos para o lado que é permitido. frutas, de preferência as frutas com cascas, é permitido o consumo de carnes magras, pode consumir peixe, pode consumir ovos, pode estar consumindo frutas, de preferência de 3 a 5 poções por dia, evitar estar consumindo alimentos como farinha de mandioca, por conta da alta carga glicêmica, pode estar consumindo também, quando quiser consumir bolos, tem que dar preferência para os bolos comuns, podem estar consumindo frutas, legumes, cereais, e quando houver a necessidade, sempre por uma orientação nutricional, o uso de suplementação. Tá certo, Vitor, a gente agradece as suas informações, se você ficou ainda com alguma dúvida, quiser mandar para a gente, o nosso número é o 988023444, você encaminha a sua pergunta, a gente caminha para o nutricionista e responde para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, Ângelo. A Associação Brasileira dos Shopping Centers prevê crescimento de 7% nas vendas deste final de ano, em comparação com o ano passado. A alta é resultado de uma pesquisa realizada entre os associados no país. Segundo o levantamento, as categorias que devem ter maior influência no crescimento das vendas são os segmentos de vestuário, eletroeletrônicos e calçados. Os lojistas também prevêem alta de 5% nas contratações de funcionários temporários. O índice acumulado até setembro apontou alta de 5% nos negócios. O desempenho melhor no segundo semestre aponta que deve ser atingida a meta estabelecida para 2017, de crescimento de 5% a 7% nas vendas de final de ano. O que também deve apresentar crescimento são as vendas virtuais, que segundo o levantamento, será o principal meio de compras. 40% dos consumidores pretendem adquirir presentes pela rede de computadores. A operação denominada Rios da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em parceria com a Polícia Militar e Secretaria de Fazenda apreendeu cerca de 3 mil metros cúbicos de madeira em tora que foram exploradas. Ilegalmente, estava em balsas trafegando pelo rio próximo ao município de Mojú no nordeste do estado. De acordo com a SEMAS, a madeira estava sem a documentação necessária para comercialização e distribuídas em quatro balsas, que também foram apreendidas junto a três rebocadores. Entre as espécies, destacavam-se a cupiúba, a ipiúba, maçaranduba e guajará. E após análise e cubagem das madeiras, o material ficou armazenado em uma base de apreensão no município de Mojú. A madeira ilegal apreendida aguarda a destinação. Os responsáveis pela atuação irregular foram encaminhados para prestar esclarecimentos. Segundo o Diaz, os brasileiros devem, em média, o dobro do salário que recebem, o que causa acúmulo de débitos. Mas, pelo visto, nem o décimo terceiro vai ajudar a amenizar essas dívidas. De acordo com o Diaz, o valor médio do salário dos brasileiros, atualmente R$ 2 mil, não é suficiente para cobrir os gastos e dívidas que acumulam aproximadamente R$ 4 mil por cidadão. O órgão ressalta que nem o décimo terceiro salário ajuda a fechar essa conta. Mais de 61 milhões de brasileiros estão com dívidas atrasadas ou inadimplentes, número superior ao ano passado, quando chegou a R$ 58 milhões. O Diaz recomenda que os consumidores fiquem atentos aos gastos e evitem as famosas bolas de neve, ressaltando que o planejamento financeiro é fundamental. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Você pode ligar para o 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A Arquidiocese de Belém está reunida em Assembleia Pastoral. Hoje vamos conhecer o trabalho de formação do técnico em radiologia. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos voltar a falar de saúde. No combate à obesidade, dietas e exercícios podem não ser o bastante. O Brasil sancionou lei que permite a comercialização, produção e consumo de inibidores de apetite. Mas afinal, quando essas medicações são necessárias? No Brasil, cerca de 19% da população está obesa e mais da metade acima do peso. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. atingindo 1 em cada 5 brasileiros. Para os casos de obesidade, muitos endocrinologistas recomendam o uso de inibidores de apetite. Os inibidores de apetite são indicados a partir do momento em que se tem realmente obesidade. Seria o paciente com IMC de 30 ou sobrepeso, que seria um IMC de 27, já com comorbidades, que seria hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, já seria indicado. Os inibidores são coadjuvantes no tratamento da obesidade e devem ser auxiliados por mudanças de hábito com dietas e atividades físicas. É necessário seguir a orientação médica, pois há um tempo de tratamento. Esse tratamento funciona inibindo o apetite, diminuindo o apetite e com isso o paciente consegue reduzir uma ingestão de calorias e ajuda na perda de peso. Então, esse tratamento vem como um coadjuvante. O paciente já tem que estar realizando uma dieta com redução de calorias e atividade física para poder também estar usando essas medicações. Um tempo que Renata não seguiu a risca. O tratamento que deveria durar três meses durou seis e ainda veio com muitos efeitos colaterais. Eu marquei uma consulta com o endócrino, fiz todos os exames e aí ele caminhou para o nutricionista, ela passou a dieta e juntamente com a dieta ela passou o moderador de apetite. Se eu não me engano era para três meses, né? Ela passou para três meses com a receita médica e eu comecei a tomar juntamente com a dieta e exercício físico, né? Na época eu fazia acho que era caminhada, alguma coisa assim. E com o passar do tempo as alterações de humor mudaram bastante, comecei a ficar depressiva e mal humorada do nada e querer chorar e querer brigar com o mundo todo e eu até então não entendia o porquê essa alteração de humor. E aí pesquisando na internet comecei a ver que era por causa dos moderadores de apetite. Seria no caso de pacientes que usaram essa medicação indiscriminadamente por um período mais elevado do que o indicado ou com doses mais elevadas do que o indicado. Essas medicações elas são boas realmente, têm uma eficácia boa para a perda de peso e sendo bem indicadas e com acompanhamento médico elas vão trazer benefícios para o paciente. Durante o tratamento Renata perdeu mais de 25 quilos e ao parar o tratamento engordou quase o dobro. Continuei tomando depois dos três meses por conta própria e aí a gente perde peso muito rápido e uma quantidade absurda mas em compensação quando para volta até o dobro. Por isso que é recomendado que no início o paciente já inicia uma dieta com redução de caloria atividade física e as medicações é como a gente fala elas vêm como coadjuvantes. Se o paciente não altera o seu estilo de vida não muda o estilo de vida para um estilo mais saudável quando ele retirar a medicação realmente vai ter o reganho de peso ele vai voltar a fazer a dieta errada que tinha o sedentarismo e aí vem tudo de novo reganha completamente o peso às vezes até mais do que o que ele perdeu. Hoje Renata tem mais consciência da importância da mudança de hábito das dietas e das atividades físicas para a saúde e mesmo sem o auxílio de inibidores de apetite ela já conseguiu emagrecer mais de 20 quilos com saúde. O Maranhão é o segundo estado brasileiro com o maior número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas segundo o SAMU 75% das vítimas tem entre 11 e 40 anos e 62 são do sexo masculino. Os dados foram revelados por uma pesquisa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU e comprovou que o estado nordestino está em segundo lugar no ranking nacional no número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. O levantamento também mostrou que 31% dos acidentes foram registrados no final de semana. Em 2015 das 1.626 mortes em decorrência de acidentes de trânsito no estado 65% envolve condutoras de motocicletas. Os dados são do último levantamento feito pelo Serviço. Até o próximo dia 15 a Arquidiocese de Belém está reunida em Assembleia Pastoral. Na última sexta-feira a coordenação da Assembleia se reuniu para definir a metodologia dos próximos dias de encontro. A reunião entre os bispos e a coordenação da Assembleia definiu pontos cruciais para operacionalizar os próximos dias de programação. A segunda sessão da Assembleia Arquidiocese de Pastoral foi uma sessão operativa. A coordenação dos trabalhos ajustando horários métodos de trabalho dúvidas que possam surgir definição das pessoas que vão moderar as várias atividades portanto foi uma reunião muito prática. Nós temos a terceira sessão com os diáconos que toma exatamente como foi feito com o Conselho Episcopal os vários pontos as várias insistências de trabalho pastoral depois faremos o mesmo com a vida religiosa com a vida consagrada e daí por diante mas a reunião de hoje foi muito operativa foi muito prática é uma reunião de metodologia. Com o tema evangelizar graça vocação e identidade da igreja a Assembleia discute os caminhos para a evangelização na Arquidiocese. Periodicamente a Arquidiocese tem que tomar pé das suas atividades para saber por onde nós estamos caminhando nós estamos evangelizando adequadamente e por isso escolhemos esse tema da evangelização como graça identidade e missão da igreja de Belém. A nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral segue até o dia 15 deste mês o último dia de Assembleia será aberto para toda a comunidade da igreja com programação no Centro de Cultura e Formação Cristã o clero também pede que os cristãos façam orações pela Assembleia São Pedro dizia a igreja é o povo de Deus formado de pedras vivas todos participam dela então nesse momento que a Arquidiocese está reunida em torno de questões que foram levantadas pelos próprios grupos que vem lá das paróquias das comunidades das pastorais está discutindo refletindo sobre o que será a igreja no futuro como a igreja vai caminhar no futuro então nós precisamos de que todos realmente se integrem a isso muitos não estarão lá estarão lá os representantes dessas diversas instâncias mas qualquer um cada um lá no seu grupo na sua missa na sua igreja pode rezar pela Assembleia então a gente pede que todos se integrem pela oração e agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia em Alenquer no Baixo Amazonas a semana começa com temperaturas amenas variando de céu parcialmente nublado a sol com poucas nuvens a temperatura varia de 23 a 36 graus para Belém na capital paraense a previsão é de sol entre nuvens sem possibilidade de chuvas os termômetros variam de 23 e 35 graus em Ananindeua na região metropolitana de Belém a previsão não será diferente o sol não deve aparecer durante todo o dia e o tempo permanece estável a meteorologia prevê mínima de 23 e máxima de 34 graus o município de Curuçá localizado no nordeste paraense passará a contar com o projeto ecologia e conservação de tartarugas marinhas em 2018 em sintonia com o projeto Tamar que conta com uma base de desenvolvimento no estado do Espírito Santo para isso três estudantes da escola de ensino técnico do estado do Pará de Curuçá foram enviados à área do Tamar a fim de assimilar os procedimentos relacionados à vida e desova das tartarugas os estudantes multiplicarão os conhecimentos adquiridos repassando informações para outras pessoas no município paraense e vamos voltar a falar da Assembleia Pastoral Arquidiocesana no sábado a programação foi com a vida religiosa e pessoas consagradas em comunhão os grupos discutiram os desafios a expectativa para a evangelização na Arquidiocese de Belém os cristãos que se dedicam à vida religiosa e consagrada discutiram as propostas do relatório da Assembleia o debate gira em torno de seis eixos fundamentais para a evangelização a comunhão a comunicação o testemunho profético a formação e a experiência mística esses seis eixos são aquelas palavras-chave que vão orientar toda a ação pastoral da igreja a missionariedade é como o espiral é como a palavra motivadora que imita Jesus Cristo quer dizer por que a igreja existe essa igreja existe para evangelizar a missão dela é evangelizar então a missão deve ser em primeiro lugar deve ser aquilo que norteia todas as outras ações nós existimos para que? não para fazer missão nós somos missão e a missão é lei de Deus o encontro com os órgãos que formam a vida religiosa tem o objetivo de discutir as expectativas e desafios de como exercer a vida missionária na arquidiocese cada congregação cada ordem cada nova comunidade tem um carisma especial e a partir do carisma dentro do carisma tem a questão da espiritualidade do carisma espiritual e tem também a parte da missão da missionaridade da congregação religiosa por isso eu creio que todas as congregações e ordens e também novas comunidades poderão fazer um trabalho voltado para a missão com a proposta de fortalecer a igreja a assembleia debate os erros e acertos a identidade e a espiritualidade da igreja assim como os desafios futuros para essa reflexão é necessário reunir todos os braços que formam a igreja a igreja como um todo ela é um organismo que conta com essa diversidade imensa de pessoas que vamos dentro desse organismo tratando de construir construir o reino de Deus colocar isso trazendo para uma assembleia todos esses organismos importantes que formam parte que fazem parte desse processo de construção de uma igreja é fundamental para que possamos opinar para que possamos deliberar para que possamos nos envolver na caminhada da igreja a igreja foi se construindo assim foi se constituindo assim dessa forma a inclusão e a capacitação no mercado de trabalho de mulheres vítimas de escapelamento é alvo de uma audiência coletiva que acontece hoje em Macapá e o evento é organizado pelo Ministério Público do Trabalho no Amapá as discussões vão contar com entidades públicas associações de vítimas e representantes do comércio o escapelamento é um acidente trágico na Amazônia onde as mulheres têm o cabelo e o couro cabeludo arrancados ao terem contato com o eixo dos motores das embarcações nos últimos 10 anos o Amapá registrou 140 casos de mulheres vítimas de escapelamento que além de passarem por longa recuperação física e psicológica ainda convivem com preconceito segundo o MPT as crianças são 65% das vítimas desse tipo de acidente a audiência inclusão profissional de vítimas de escapelamento acontece no auditório do Ministério Público do Amapá localizado na Avenida FAB no centro da capital profissionais capacitados para auxiliar a medicina no diagnóstico de doenças treinados para manusear aparelhos de mamografia ressonância e radiação eletromagnética hoje vamos conhecer o trabalho e a formação do técnico em radiologia atuar em serviços de diagnóstico em unidades básicas de saúde clínicas laboratórios hospitais públicos e privados o campo profissional do técnico em radiologia é diversificado motivo que fez com que o servidor público Rainer Costa procurasse qualificação na área o mercado é uma coisa principal que faz a gente olhar e entender a necessidade do porquê que a gente precisa disso o mercado está crescendo a gente vê aeroporto com técnico em radiologia tecnólogo indústria trabalhando com radiologia também alimentar então é uma classe que é uma ascensão muito grande que hoje em dia está entrando no mercado com vigor e a cada dia está se atualizando o curso técnico em radiologia é uma boa oportunidade para quem está à procura de uma profissão o curso técnico em radiologia esse aluno ele precisa ter terminado o ensino médio ter amor pela profissão que nós trabalhamos de toda a parte teórica do curso que são de 400 horas parte teórica e de 4 a 5 meses de estágio o curso de radiologia em si ele trabalha com raio-x tomografia ressonância magnética parte de medicina nuclear de tratamento radioterapia que trabalha com pacientes oncológicos a formação envolve aulas teóricas práticas em um período de treinamento a duração é de aproximadamente dois anos o curso se desenvolve em atividades teórico em sala de aula com recurso multimídia e todo um aproveitamento técnico nesse quesito e depois ele vai avançando até chegar ao período de estágio o estágio é uma atividade mais prática que acontece em hospitais clínicas em outros serviços convenhados com a instituição O mercado para a área está em expansão devido ao investimento cada vez maior na medicina diagnóstica com novos equipamentos e tecnologias Devido alguns familiares que atuam na área da saúde me indicaram disseram que seria uma boa opção de curso e que teria mercado de trabalho também A profissão também requer alguns cuidados com a saúde e a utilização de equipamentos adequados Nós temos os IPIs que são os avental de chumbo tereóide pode ser também só de tórax de abdômen e também inclui vários outros tipo o dosímetro que o dosímetro na verdade ele não vai te proteger exatamente da radiação e sim ele vai conferir quanto você vai receber de radiação por mês existe a insalubridade que seria de 40% o salário gira em torno de dois salários dependendo da instituição dois salários e mais os 40% A profissão é regulamentada desde 1985 e para exercê-la é necessário ter o ensino médio completo formação na área de radiologia e obter o registro profissional junto ao conselho regional de técnicos em radiologia do estado onde trabalha e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode ligar para o nosso whatsapp número 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém passa a parte da família Nazaré ligue 4006 9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música